Música Quando se trata de julgar a precisão dos emuladores, a maioria está mal preparada para a tarefa. Veja, a grande maioria dos jogadores tendem a jogar os mesmos 10, 20 jogos ultra populares, nunca se aventurando nos milhares de outros jogos disponíveis. Por causa disso, atenção extra acaba sendo dada para corrigir bugs nesses jogos, mesmo com o uso de hacks específicos do jogo quando necessário. Portanto, é fácil ver que, à primeira vista, a precisão não é tão importante, mas quando olhamos mais de perto, vemos o quanto isso realmente importa. Antes de começar, convido você a se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações para receber os novos vídeos, e caso queira apoiar o canal, considere se tornar membro. É só clicar no botão Seja Membro. Além, é claro, do mais importante. Deixarei o seu gostei no vídeo para ajudar o canal. Não custa nada e é de graça. Um tópico comumente discutido em emulação é a precisão de um emulador. O termo significa o quão próximo a emulação está do comportamento do hardware original. Do entanto, há uma quantidade significativa de complexidade oculta por trás desse termo simples. Não existe uma métrica simples para o que torna um emulador preciso. Acredita-se que a precisão em emuladores significa que é mais lento, mas tem menos bugs. Emuladores menos precisos costumam ser considerados mais rápidos e bons o suficiente para a maioria dos jogos, embora haja um fundo de verdade nessa afirmação. Há muito mais na realidade em questão. Um dos termos mais comuns usados para descrever a precisão da emulação é a precisão de ciclo. O termo tem um significado específico, mas muitas vezes é mal compreendido e aplicado de forma ampla. A precisão de ciclo, vagamente, significa que cada aspecto do sistema emulado ocorre no momento correto em relação a todo o resto. Para muitos sistemas, com a temporização apertada e acesso mais direto ao hardware, especialmente sistemas mais antigos, a precisão do ciclo é um aspecto chave na emulação de alta precisão. A palavra ciclo, nesse termo, se refere à unidade fundamental de tempo na lógica digital. O ciclo do clock, as grandezas megahertz e gigahertz comumente discutidos, que descrevemos sistemas e processadores, referem-se à frequência do relógio nesse sistema. Assim, para um sistema que possui um processador de 16 megahertz, como o Game Boy Advance, isso significa que o processador roda 16 milhões de ciclos por segundo. Outra peça importante de hardware, barramento. Às vezes tem uma taxa de clock diferente. Um barramento é uma interconexão que transporta dados entre vários componentes do sistema, como entre a CPU e a memória principal. Embora o barramento frequentemente funcione nas mesmas velocidades da CPU, como acontece no Game Boy Advance, isso não é uma garantia. No Nintendo DS, existem dois processadores, o ARM7, a mesma CPU do GBA, e o ARM9, que funciona em velocidade de clock diferente, aproximadamente 33 megahertz e 67 megahertz, para o ARM7 e ARM9, respectivamente. No entanto, o barramento opera nos mesmos 33 megahertz que o ARM7. Como resultado, o ARM9 pode ter que esperar no barramento mais lento para obter os dados da memória que poderiam ser obtidos mais rapidamente, se o barramento estivesse na mesma velocidade do clock do ARM9. É o mesmo que acontece quando você coloca duas memórias RAM de frequência diferente. Geralmente, a memória com a frequência mais baixa vai estar limitando a memória de frequência mais alta. O principal problema, que a precisão do ciclo resolve, é emular corretamente diferentes peças e o hardware, executando ações no mesmo ciclo. Então, quais são alguns bugs que você pode esperar ver ao usar um emulador impreciso? Vou mostrar para você, mas lembre-se de que, essa lista está longe de ser exaustiva, existem literalmente centenas de bugs, e vamos nos adentrar aqui, principalmente nos jogos do Super Nintendo, os mais populares. Vamos começar com o jogo Airstrike Petrol. Aqui está um exemplo de um bug que você pode nem perceber que existe. Em Airstrike Petrol, uma sombra é desenhada sobre sua aeronave. Isso é feito usando efeitos de varredura Might Skyline, que são extraordinariamente intensivos em recurso para emular. Mas sem os efeitos de varredura, a sombra de sua aeronave não aparecerá como você pode ver nas imagens. É fácil passar despercebido, especialmente se você não sabe o que deveria estar ali. Mas quando você realmente vê isso, percebe que é muito útil. Nesse jogo, sua aeronave tem a capacidade de lançar bombas, e essa sombra atua como uma espécie de sistema de mira para determinar onde elas pousarão. BattleBlaze. Alguns jogos ultrapassam os limites no que diz respeito ao tempo de IRC. IRC é uma abreviação de Interrupt Rapid Line. Os endereços de IRC são interrupções de hardware, canais que são dispositivos que podem utilizar para chamar a atenção do processador. BattleBlaze é um exemplo também que se beneficia da precisão da emulação. Com o tempo de IRC ruim, a tela de título enlouquece completamente, não mostrando a sequência da animação após cada luta, e é interrompida também de forma semelhante quando você inicia o jogo. Daryl Langercy. Posso ser um pouco tenencioso aqui, mas acredito que esse seja o melhor exemplo de um jogo de RPG simulação de estratégia na plataforma do Super Nintendo. Um enredo fantástico e diversificado, onde você pode escolher lutar pelo bem, pelo mal, pelo imperialismo, ou ir contra todos e forjar seu próprio futuro, combinando com uma trilha sonora incrível. Essa é uma verdadeira joia dos games de RPG. Com a emulação de DSP ruim, esse jogo irá frequentemente travar. Veja, os cenários do Daryl Langercy duram de 2 a 3 horas, e esse impasse tende a ocorrer depois de jogar por um longo tempo. É fácil perder uma quantidade imensa do progresso dessa forma. Infelizmente, também é um excelente exemplo do que você pode esperar quando um emulador não se concentra na precisão. Esse bug de emulação foi relatado pela primeira vez em 1998, e até hoje o emulador do Super Nintendo mais popular ainda não se preocupou em corrigir ou tornando esse clássico completamente impossível de jogar. Portanto, mesmo quando você identifica esse bug em um emulador impreciso e o relata, pode esperar 13 anos ou mais para que ele seja corrigido. Já com um emulador que busca a precisão, você receberá atenção imediata, com um tempo de resposta típico de 2 dias a 2 semanas para a resolução. Um outro exemplo é o Grand Prix de Fórmula 1. Aqui está um jogo de corrida bastante decente, que utiliza algum comportamento do IRC complicado para gerenciar o display head-up. Se errar, você pode muito bem não ter o HUD. Outro exemplo de jogo que se beneficia da precisão e emulação é o Jurassic Park, do Super Nintendo. O Super Nintendo não tem apenas um modo de exibição de alta resolução, mas também uma variante chamada modo de pseudo-contratações. Esse modo é útil para criar uma verdadeira mistura alfa entre camadas de hardware e SNES. Ignorando esse modo, resulta em camadas que obstruem completamente outros, fazendo com que você não veja completamente os cenários disponíveis. Kirby's Dream Land 3. Esse jogo também tira proveito da pseudo-contrações para translucidez. Pode ser difícil vencer os níveis na floresta quando você não pode ver seu personagem. Tetris Attack. Outro jogo que se beneficia da precisão, pois ela ajuda na renderização das imagens corretamente. Caso contrário, você sofrerá com telas do emulador piscando constantemente. A precisão é importante para a correção de problemas gráficos, que na maioria das vezes passa despercebido por vários anos. No entanto, nem sempre é necessário abdicar da velocidade para ter uma boa precisão. E isso é um assunto para um vídeo da semana que vem. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados.